É garoto, agora oficial carteira B vai poder puxar o seu trailer sem crise, sem história. Eu tô aqui pra contar tudo sobre os bastidores, como é que isso começou, como é que isso acabou, tintim por tintim, tudo que você não sabe que aconteceu por trás dessa conquista maravilhosa, que foi poder puxar o trailer até 6 mil quilos com a carteira B, que pode dirigir o carro até 3.500 quilos, nós vamos saber de tudo agora. Mas antes, claro, deixa eu já pedir aquele trio calafrio que você conhece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho, quatro, o trio calafrio são quatro coisas pra gente poder começar esse assunto e vou lembrar vocês que esse vídeo ele vai ser cumprido, vai ser cumprido, porque a história é longa, então senta que lá vem a história, se você não quer assistir o vídeo cumprido, azar seu, você vai ficar perder detalhes que são imperdíveis e eu vou já começar dizendo que nosso canal é oferecimento do Clube Irmãos da Estrada, que é o nosso clube caravanista, onde você paga uma pequena anuidade, tem uma porção de vantagens, desconto em camp, desconto em loja, grupo super legal, expedição, viagem, encontro, temos um app exclusivo, nossa, muito legal, muito legal, vou passar um vídeo pra vocês darem uma olhada e já volto com a história da carteira B, aguenta aí! Tchau! Tchau! Clube Irmãos da Estrada, a gente trabalha e você se diverte! Pará! Ah, eu tô muito feliz, vou explicar porquê. Ai, ai, bom, essa história da proibição da carteira B, pra quem não sabe ou pra quem não se lembra, eu tenho um monte de coisa anotada aqui, então assim, não vou guardar tudo de memória, as datas, os nomes e tal, então, por aí vocês veem, né? Essa história começou com a resolução do CONTRAN, que entrou em vigor em julho de 2020. Então, o que o nosso ilustre órgão fez? Ele pegou a lei de trânsito brasileira, que permitia que a gente que tem a carteira B puxasse o trailer, e resolveu que interpretar, que inventar o negócio de soma de PBT. PBT, pra quem não sabe, é preso o peso bruto total. Então, o carro tem um peso, o trailer tem um outro peso, eles inventaram e falaram, não, vamos somar esse peso e quem passar de tantos quilos não pode mais puxar com a carteira B. Invenção. Então, o CONTRAN começou a fazer o papel que não lhe diz respeito, que é legislar. Quem legisla é a Assembleia Legislativa, por isso que ela chama Legislativo. O CONTRAN é um órgão normativo, ou seja, ele pega a lei que não tem especificação, então, para dirigir motonetas até 49 cilindradas é preciso uma habilitação específica. Aí ele vai pegar isso e vai dizer, olha, pode tirar essa habilitação específica, os denatrans, municipais, vão ter que fazer assim, assim, ou seja, ele ajuda aquilo a trocar no miudinho e que a lei seja factível. Então, ele começou a inventar e aí a coisa melou. Então, nessa época, os condutores habilitados na categoria B podiam conduzir veículos até 3.500 quilos com reboques e trailers até 6.000 quilos. Era assim, na lei de trânsito, isso é o que dizia. Eles resolveram que eles iam somar os PBTs e que iam proibir. Então, entre julho e agosto de 2020, falando de mais de dois anos atrás, algumas pessoas começaram a se preocupar, entre elas eu e a Diane, porque, primeiro, que a gente é caravanista, segundo, que nós temos, na época, a gente estava gestando o nosso clube e a nossa empresa depende, claro, dos caravanistas, né? E as pessoas têm que ter trailer e têm que poder puxar trailer de motorhomes e tal, né? Para que os empresários todos possam tocar seus negócios para frente. Então, a primeira ideia que eu tive com a Diana foi entrar com uma liminar. Diana é advogada. Eu falei, ah, vamos, isso aí está errado, vamos entrar com uma liminar e coisa e tal. E comecei a estudar as possibilidades, começamos a estudar as possibilidades e ver, enfim, se isso demandaria que trabalho, que custo, que probabilidade de sucesso e coisa e tal. E, naquela época, eu conversei com o Marcos, da E2Trailer. Na época, ele estava na E2Trailer. E aí, conversei nesse sentido. Quais seriam as soluções e tal, papapá, papapá, e aí a gente trocou. Uma ideia e a via jurídica não pareceu, pensado um pouco, né? Pensado em conjunto, né? Batendo um papo, não pareceu ser a melhor das ideias. Porque, na verdade, eu não criaria uma solução geral. Ela resolveria o meu problema e de quem mais entrasse na justiça. Então, nós pensamos o seguinte, vamos fazer uma comissão, eu sugeri a ele, né? Para que a gente pudesse discutir essas soluções. Então, no dia 30 de julho de 2020, eu mandei um e-mail, criei um e-mail lá, sugerindo para o Marcos, para que ele chamasse as pessoas, porque na época ele estava entrando na Anfatre, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Treiros, Carreiros e etc. E ele conhecia, porque é do meio, ele conhece várias pessoas. E a gente precisaria de um grupo grande e forte para qualquer que fosse a providência correr atrás. Então, nós conversamos e acabamos formando essa comissão. E eu vou dar o nome, porque quando aparece a criança bonita, aparece um monte de pai. Então, eu vou fazer questão de dizer exatamente qual foi a minha participação, qual foi a participação de todo mundo, todo mundo que participou dessa comissão, que iniciou essa luta e essa batalha, para que a carteira B pudesse, enfim, voltar a ser o que ela sempre deveu ser, que é permitir as pessoas a puxarem os trailers. Então, a comissão foi formada inicialmente pelo Alex, da Coyote Trailer, pelo Alisson, da Apollo Trailer, pelo Cristiano, da Santo Inácio, pelo Dálcio, da Easy Transport, pela Fernanda, da Anfatre, pela Ivete Maier, do Legend, grupo fã, pelo Marcelo e Marcos, da Ito Trailer, pelo Marcos Pivari e eu e a Diana. Bom, então fizemos algumas reuniões e durante essas reuniões, acho que umas três reuniões virtuais, né? Estava na época pandemia, papapá, aquela coisa toda. Então, nós acabamos combinando e ficou decidido, foi um consenso, de que a Anfatre com uma associação, ela deveria tomar a frente, porque o Zé, o Pedro e o tio, fulano, é um grupo de pessoas, mas se você coloca uma associação nacional para levar as coisas para Brasília e para tentar ver quais as providências, né? Fica um movimento mais forte. Então, a Anfatre acabou se prestando a esse papel diante da comissão, já que também representa uma série de fabricantes. Então, não foi por outro motivo, mas na verdade é político, né? Você precisa ter força, você precisa entrar, vamos dizer, com os dois pés na porta para tentar conseguir alguma coisa. Então, não é uma liminar do fulano que vai conseguir uma coisa para todo mundo. Então, a partir daí, nós conseguimos, através do Alex, da Coyote, o apoio imediato do deputado Peninha. E depois eu vou... O deputado Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina. Depois eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nome de todos os políticos que nos apoiaram, porque eu acho importante que você fique sabendo quem são os políticos que abraçaram a causa caravanista. Quem são os políticos que nos ajudaram nessa conquista, que realmente acharam que era importante o turismo, para a economia, para o lazer e para a justiça ser feita, né? E nos apoiaram nessa causa. Então, eu já tenho a minha lista, eu vou aproveitar essas eleições, em quem eu puder votar, eu vou votar realmente nesses caras que ajudaram a gente. Dependentes de partido, de crédito, de... Esses caras mostraram o serviço e é neles que eu vou votar. Se você quiser essa sugestão, está aí na descrição do vídeo. Então, com o apoio do deputado Peninha, nós conseguimos uma reunião lá em Brasília com o presidente do Denatran, na época. Isso foi em 18 de agosto de 2020. Então, veja, a gente conversou em junho, em agosto nós conseguimos uma reunião. Então, nós íamos todos, mas por conta da pandemia, eles falaram, não, a gente vai atender no máximo três participantes da comissão, de forma de quem vocês quiserem, mas não vai passar de três por conta da pandemia, reunião, aquelas coisas que estavam, aquela loucura na época, né? Então, fomos lá, eu não fui, não consegui ir por conta... Não consegui, não, não pude ir, né? Me propus, eu iria. Mas aí, ficaram lá, os representantes da nossa comissão foram lá, e aí, conversaram com o presidente do Denatran, e ele se comprometeu a rever aquilo e baixar uma portaria, remendando aquilo. Ficou aí, a história ficou aí. É claro, a história conta, né? Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? Na política, é bom que fique claro, existem forças contrárias e a favores, e nem tudo que aparece é o que é, e nem tudo que é aparece. Então, você tem essas coisas por baixo do pano aí, e gente que politicamente não queria provar, e gente que politicamente queria provar, enfim, é complicado, as coisas são complicadas. Algumas coisas a gente fica sabendo, pode falar, outras coisas a gente nem fica sabendo, efetivamente, mas, estava nessa batalha aí, até que o deputado Peninha colocou um projeto de lei, para que a coisa andasse. Esse projeto de lei, ele modificava, então, essa lei de trânsito, ela deixava bem claro, porque se ela se transformasse em lei, ela passaria a vigorar muito acima, tecnicamente, de uma resolução do CONTRAN. Então, o deputado Peninha entrou com esse pé. E acontece que o projeto de lei, ele é extremamente lento, e demorado, difícil, de ir para frente, depois, quem estiver interessado, entra lá no site da Assembleia Legislativa, e procura lá, como funciona o PR, como é o andamento do PR, vocês vão ver, então, o deputado entra com o projeto de lei, ou o deputado, pode ser o vereador, dependendo do âmbito, e aí, esse projeto de lei, ele passa por comissões, essas comissões, elas vão avaliar, se esse projeto de lei é factível. Então, a primeira comissão que passa, é a que vai verificar, se ela não fere, é a comissão de constituição e justiça. Essa é obrigatória, todo o PL, passa por essa primeira comissão, para verificar, se ela não está ferindo a lei, se ela não está ferindo a constituição, se aquilo é legal, e tal, depois, dependendo do teor, ela vai passar por comissões, que tem a ver com o assunto. Então, se mexe com o dinheiro, vai passar para a comissão, de valores, para ver se é verba, se tem, onde vai sair, se é possível, se tem dinheiro designado, se só vai passar a entrar no próximo ano, se isso foi previsto, foi previsto, no nosso caso, essa PL não passou por essa comissão, mas passou para a comissão de viação e transportes, porque é uma comissão que tem a ver, então, em tese, os deputados que fazem parte dessa comissão estão mais afeitos a esse tipo de assunto, conhecem mais coisas inerentes, ligadas ao aspecto do transporte, do trânsito e tal. Então, foi para essa comissão, e nessa comissão ela ficou sendo discutida, e aí, ela ia e vinha, ia e vinha, e aí, politicamente, aconteceram algumas coisas, então, na hora da votação, ela ia ser votada, depois que ela ia ser votada, ela não ia mais poder voltar para trás, aquele teor dela é que ia para frente, e naquele teor, alguém ia ser contra lá na frente, então, isso tudo ficou se sabendo, então, o relator, que é o cara que é o responsável por tocar o papel ali para frente, no dia da votação faltou, ele não foi, para que ela não fosse aprovada, estrategicamente. então, essas coisinhas foram acontecendo, e você está acompanhando, e ficando sabendo, e falando, putz, e tal, e agora, e assim, foi, 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 até que, nessa, nessa, nessas, idas e vindas, o último relator acabou renunciando, mas isso foi agora, então, vocês terem uma ideia, olha o tempo, ficou dois anos rodando, parado, vai e volta, vai e volta, por quê? Para que a medida provisória, que instituiu, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, pudesse ir para frente, para que não houvesse nenhum conflito, enfim, então, a coisa, deixa eu achar aqui para vocês, como é que, como é que a coisa, como é que essa PL tramitou, ó, tá, resumidamente, ela foi, deu entrada, a entrada, o Rogério Peninha, deu entrada 16 de julho de 2020, depois ela passou pela mesa diretora, depois ela foi para a comissão de viação e transportes, depois, foi designado um relator, então, cada passinho desse, é uma semana, é três dias, é 15 dias, da, 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 e aí foi designado o relator Juninho do Peneu, que foi outro deputado, que nos ajudou muito, anota o nome aí, correu prazo para emendas, aí houve um por que que acontece? as pessoas leem lá, o outro deputado lê e fala, não, deixa eu, então olha, também põe isso aqui porque isso aqui também é importante, isso aqui vocês não previram, mas olha, que são as emendas e aí tem os substitutivos então teve o prazo dos substitutivos também, e o que que são substitutivos? São outras PLs que às vezes elas abrangem essa que já foi colocada e tem mais uma outra coisa, então ela se sobrepõe porque ela abraça essa PL que está tramitando então esse é um substitutivo, então a PL1 passa a ser a PL2 substitutivo da PL1 e assim vai até que em fevereiro de 2021, Juninho do Pneu foi indicado para a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro e se licenciou então foi seguir a carreira dele para outra direção, e aí foi indicado o deputado Vicentinho Júnior do PL do Tocantins como relator e ele acabou tocando e foi ele que agora em 8 de junho desse ano renunciou do cargo de relator estrategicamente para que a coisa pudesse andar para frente então, bom estávamos lá no PL, então o PL indo e vindo e vindo e vindo e aí é bom que se deixa claro que muita gente trabalhou contra e aí uma das e a nossa comissão estava lá tenta e tentando municiar os deputados de informações porque afinal de contas os especialistas somos nós os deputados não tem trailer de motor eles podem até um ou outro ter tido aí algum motorhome e tal, mas não é são políticos eles não estão dentro não quer saber do descarte do preço do campo se a torneira se é uma para dividir por dois como é que faz eles estão lá para legislar então a turma do contra acabou mandando uma análise lá para 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 os deputados no meio do PL e viabilizando e dizendo que não que nem olha o tamanho que tem uma duas três quase quatro páginas com letrinha tamanho onze olha falaram da convenção de Viena pegaram princípio de interpretação legal de latim dizendo que uma lei não pode se sobrepor a outra que veio primeiro e inverteram porque na verdade foi o contrário do que foi feito isso veio parar na minha mão da Diana na verdade porque ela é advogada e eu sempre auxiliei ela nessas coisas nessas questões então embora eu não seja divulgado sou rabo lá sou metido e acabo ajudando e a nossa função foi rebater isso aqui e municiar os deputados em função do que eles deveriam contrapor em cima dessa bobageaiada que mandaram para prejudicar o nosso o nosso então nós fizemos eu passei com a Diana um fim de semana começou sexta-feira no fim do dia foi até domingo e fizemos aqui mandamos para eles cadê? aqui ó nossa análise uma duas três quatro cinco seis páginas repatendo vírgula por vírgula provando por A mais B que aquilo tudo era bobagem que estava tudo errado e basicamente o que a gente disse e isso que eu achei bacana foi assim olha se a indústria automobilística diz e é legalizado e está chancelado e está documentado que o veículo tem uma capacidade máxima de tração ou seja se o carro A pode puxar três mil quilos três mil quinhentos quilos quem é o Demutran Denatran Contran Zé Pereira Zé da Silva que vai dizer que não pode como assim? então a indústria tem que parar de fazer então pra que que tem a capacidade máxima de tração? o que que é isso? se vai questionar se é habilidade do motorista se devia ter um curso se é se é outro problema ou problema se é outro conversa outro assunto quando a gente fala tecnicamente a gente fala tecnicamente ninguém é criança não vão brincar então o que tem que prevalecer é a capacidade máxima de tração e o PBT máximo do veículo rebancado do jeito que estava do jeito que eles queriam uma das outras bobagens que a gente colocou na cara deles foi o seguinte do jeito que vocês estão querendo aprovar o cara pega um veículo bem levinho pra soma dos PBTs poder dar entendeu? então você pega lá o Té máximo 3.500 kg beleza eu vou pegar um trailer e vou puxar com a lambreta porque aí a soma vai dar 3.500 kg você entendeu? então aí era a bobagem que eles estavam querendo aprovar que eles estavam querendo enfim fazer valer enfim bom eu sei que aí em abril então desse ano em abril de 2022 foi editada uma medida provisória pelo Bolsonaro que originalmente tratava do programa de aumento da produtividade da frota rodoviária do país a tal da Renovar se você procurar aí no Google você procurar aumento da frota Renovar você vai ver o que é o Renovar tirar os veículos mais antigos botar os novos um monte de outras coisas que não tinha nada a ver só que aí é que entra o trabalho dos deputados que estavam a favor porque esse ano é um ano político é um ano de eleição e é a hora isso sempre ocorre todo ano todo ano que tem eleição ocorre é a hora que existem as negociações isso não é só aqui no Brasil isso é normal todo país tem é o tomar lá da cá então você aprova isso aqui eu aprovo isso aqui então vou colocar essa pauta aqui junto aí desse PL então vocês aprovem aqui é claro que tem as brigas só contas continua sendo os contas a favores mas você tem muito mais negociação e muito mais interesse do que em outras épocas e a gente já sabia disso e a nossa esperança é que a PL corresse nessa época que ela fosse aprovada nessa época mas ao invés da PL houve a renúncia do relator para que a medida provisória fosse colocada com mais agilidade com mais rapidez e tivesse menos problema dela ser aprovada então aí aí nessa nessa tramitação dessa medida provisória do presidente os deputados foram colocando outras coisas que não tinham nada a ver com renovar necessariamente mas que tinham a ver com trânsito que tinham a ver com alguma coisa que pudesse dar uma desculpa não põe isso aqui aí no meio também põe isso aqui no meio também e aí foi colocada a alteração aí da lei e eu vou mostrar para vocês como é que ficou deixa eu ver aqui 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 cadê eu aqui estou eu outra vez então ficou aí né a nossa virou lei isso é lei já né ela foi aprovada então assim foi colocado o artigo 15 que não tem nada que ver com o começo ainda estava tratando realmente sobre identificação da devia-dinheiro os critérios e aparece o artigo 15 dizendo que o código de trânsito brasileiro passa a vigorar com as seguintes alterações aí tem lá a implantação de escola pública de trânsito implantar uso de dispositivos de alarme sonoro iluminação e o que nos interessa o artigo cadê 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 aqui 143 modificação do artigo 143 dizendo especificamente sobre as categorias e aí você vê lá a categoria C ficou para o transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos a categoria D corretor de veículo transporte de passageiros cuja lotação exceda oito lugares excluído o motorista e o quarto parágrafo que diz respeitada a capacidade máxima de tração tá vendo onde foi parar o nosso parecerzinho aqui meio da diana ah garoto então respeitada a capacidade máxima de tração da unidade trator do carro então você tem que respeitar a primeira coisa é isso os condutores da categoria B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada reboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 quilos de peso bruto total e cuja lotação não exceda a oito lugares é meu amigo então isso virou lei isso tramitou foi aprovado no dia 2 de setembro que foi uma sexta-feira e aí tinha gente que estava porque sexta-feira calma não é assim sexta-feira vai ser aprovado acho que o negro vai sair correndo para publicar diário oficial na sexta-feira no sábado ninguém trabalha então tem que esperar até segunda-feira na segunda-feira com boa vontade a gente fica sabendo e tal não adianta o site também não foi atualizado porque a gente acompanha também as leis pelo site então na segunda-feira dia 5 de setembro foi publicado no diário oficial da União que foi onde eu mostrei essa publicação e a gente está muito feliz e aí eu acho que é importantíssimo como eu falei a gente deixar registrado não só o nome da comissão que eu já falei mas o nome dos deputados federais que nos ajudaram então deputado Rogério Peninha Mendonça deputado Juninho do Peneu deputado Darcy de Matos deputado Marcelo Moraes deputado Márcio Alvino Rafael Mota Rafael Penzete Rodrigo Agostinho Rodrigo Agostinho o ex-deputado Sérgio Moraes pai do Marcelo Moraes e os senadores Eduardo Gomes e Jorginho Melo além do relator do último relator o Vicentinho Júnior que foram os que nos auxiliaram então eu acho que foi uma na verdade é engraçado a gente falar que foi uma vitória porque na verdade era só deixar como era mas é isso tem gente que é contra que acha que não que pá que perigoso que não deveria quem tirou a carteira C carteira D gastou dinheiro tá todo mundo que me perguntou se você está assistindo esse vídeo você sabe disso eu falei calma espera um pouco começo do ano que vem olha agora até março abril, maio, junho a gente vai ter novidade aí época da eleição aguento um pouco eu sempre puxei com carteira B nunca tive problema na estrada essa última viagem agora em julho me pararam eu botei a mão na cabeça falei lascou habilitação dei habilitação tô comendo veículo tô comendo treino o cara olhou olhou boa viagem e pau entendeu então assim o problema na verdade nunca foi foi muito grande tem um ou outro caso muito esporádico no Brasil inteiro durante essa época mas agora é lei então agora a gente fica mais tranquilo eu tô muito feliz espero que vocês também estejam bastante felizes eu fiz esse vídeo pra deixar registrado eu acho que isso é um momento histórico é um momento importante e eu acho que as pessoas precisam na verdade entender que ficar em 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 um grupinho de whatsapp não leva a nada você precisa realmente se mexer você precisa tirar a bunda da cadeira você precisa se juntar com pessoas você precisa correr atrás dos seus direitos daquilo que você quer pra você conquistar alguma coisa né sentar e reclamar bicho não vai levar nada nunca levar nada o negócio é se mexer e trabalhar tá bom se você gostou desse vídeo então deixa o seu like curte aí deixa o seu joinha se inscreve no canal se você não é inscrito a gente tem muito conteúdo aí de viagem de curiosidade de enfim notícias é um canal bem legal uma desta parte a gente quer chegar nos 16 mil inscritos conheça o clube irmãos da estrada e estrada.com.br e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau